Oi gente, Roberto Reilo Bíscaro aqui, vez mais em um clima de começo de anos 80. Esta faixa aqui, que é a faixa título, né, deste álbum, do Page 99, For Imagination's Sake. Tem até participação do vocalista do Chicago. Nossa, parece que vai começar Sarah, do Starship, né, lá em 1985. Mas não é Sarah, se bem que neste álbum aqui, tem uma faixa que se chama Sarah. Bom, gente, o Page 99 é um grupo lá de Detroit, lá em Michigan, que faz Yacht Rock. Vamos seguir, né? Faz som West Coast Sound, som baseado, inspirado pela sonoridade californiana. Da virada dos anos 70 para os 80, do comecinho dos anos 80, bastante inspirados por Toto. Bom, vamos falar um pouco do nome desse grupo? Page 99. O Page, que é a página 99, né? Tá legal. Só que Page é o sobrenome do Richard Page. Fala who. Quem? Bom. Richard Page foi baixista e vocalista do Mr. Mister. Que, em 1985, teve um mega sucesso com o Broken Wings. E o Mr. Mister foi formado por músicos de estúdio de Los Angeles. E o 99... 99 é o nome de uma canção do Toto. Que é lá do segundo álbum, eu acho. Lá do Hydra, de 1969. Bom. Então, como eu estava falando, a inspiração é... É Toto, é Doobie Brothers, é Steely Dan, Christopher Cross. Aquela galerinha e aqueles músicos... Aquela galerinha que lançava álbuns com nomes, assim mesmo, né? Christopher Cross, Stephen Bishop e tal. E aos vários e vários músicos de estúdio que compunham esse universo. E esses músicos de estúdio, eles tocavam com todo mundo. Com progressivo, com funk, com disco. Eles ganhavam, ganham, né? Música, a vida. Sendo artistas de estúdio. Para bandas, para cantores, tudo. Então, este grupo... Faz um som, né? Que é similar a esse. E aí tem vários convidados, inclusive, que são remanescentes daquela época. O idealizador do Page 99 é o John Nixon. Que foi para Berkeley, que é uma escola de música em Boston. Mega famosa, mega boa. Música, a vida. Então é funk, é disco, é soul. É tudo misturado com grandes arranjos vocais. O pessoal sabe tocar, sabe arranjar. Enfim. Música, a vida. Tanto é que essa canção aqui, que fala sobre a passagem do tempo. Começa pedindo para levar ele de volta no tempo. Para um lugar que nunca saiu da cabeça dele. Música, a vida. Música, a vida. Música, a vida. de som que a gente ouviu em 1981. E eu amo que seja assim. Vivo trazendo aqui. Então tem as baladas, tem pedaços que vai pra jazz. Eu escuto no Spotify, gente. Mas sabe onde tem também? No Bandcamp. Esse aqui é o segundo álbum deles. Então... Você pode ouvir os dois lá. Bandcamp é legal porque você não precisa ter serviço de streaming. Em 2023 eles lançaram um single. Então pode ser que em 2024, por aí, haja álbum, né? Esse aqui é o de 2022. Aqui é a Sarah. Não é a Sarah de Starship, não. Mas não parece que vai começar uma daquelas canções do Toto que tinha o nome de mulher lá nos anos 70, 80? Rosana, Lia, alguma coisa assim. Essa aqui chama Sarah. Aí, é claro, se você for pegando as letras, é tudo cheio de referência, tá? É uma delícia. Tchau.